Olá, meus amigos motoristas! Tudo bom com vocês? Hoje eu trago oportunidades com ou sem experiência. Então vamos lá para a nossa primeira oportunidade. Bom, pessoal, a empresa Picolotto está contratando motorista de ônibus e micro-ônibus, tá? Então vamos ver aqui a informação para você estar participando desse processo seletivo. Essa vaga é urgente, tá bom? Bom, pessoal, olha só, essa vaga é para quem é de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Francisco Morato, Itu, Souto, Cabreúva, Guarulhos, Osasco e Parada de Taipas, tá? Os requisitos, curso de transporte de passageiros ativo e habilitação categoria D ou E, tá certo? Bom, está aparecendo aqui para vocês o endereço, tá? Se você quiser comparecer para estar disponibilizando o seu currículo, tá? Ou então, através desses contatos aqui que estão aparecendo na sua tela, tá? Então a gente tem o contato de Várzea Paulista e também o contato de Parada de Taipas, além dos e-mails, tá certo? Então esses aqui são os contatos oficiais da empresa, tá bom? Bom, meus amigos, a empresa JR Express está contratando motorista carreteiro para Brumado, Bahia, tá bom? Vamos conferir aqui, ó, os requisitos. Somente categoria E. Experiência comprovada em carteira como motorista de bitrem e rodotrem. E precisa residir, amigos, em um raio de até 600 quilômetros de Brumado, Bahia, tá bom? Meus amigos, os benefícios é salário conforme a categoria sindical, benefícios sociais, prêmios segurança no trânsito, além de prêmios por produtividade. Caso você atenda aqui esses requisitos, o contato é esse aqui, ó. Tem o WhatsApp e o e-mail, né? O WhatsApp é ddd7799559958 e o e-mail vagas.jrxpresstransportes.com.br. A Fadel Transportes está contratando motorista de caminhão, certo? Formação, ensino fundamental ou médio completo. Horário de trabalho de segunda a sábado, de 7 às 15h20. Conhecimento desejáveis, necessário, habilitação categoria D ou E. Outros requisitos, conduzir o veículo com perícia e prudência, de acordo com a legislação de trânsito vigente, receber e conferir o numerário correspondente às entregas realizadas, além de efetuar a prestação de contas ao cliente do movimento financeiro diário e demonstrar comportamento pessoal e profissional compatíveis com a função. Essa vaga é para Cachoeiro de Itapemerim, no Espírito Santo. Caso você tenha interesse, eu vou estar deixando o nome da empresa, certo? E abaixo o link, que é o formulário de inscrição, para onde você está fazendo a sua inscrição, tá bom? Bom, meus amigos, a Tomasi Logística está contratando motoristas que têm a categoria E, tá? Para suas unidades, unidade extras, que são em Estrela, no Rio Grande do Sul, Canoas, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Itapecerica da Serra, São Paulo, Conceição do Jacuípe, Bahia e Betim, Minas Gerais. As atividades, transporte de cargas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, oportunidade para viagens de média e longa distância no Sul e Sudeste. Os requisitos, ter categoria E, experiência comprovada na carteira e toxicológico atualizado. Manuel, eu não tenho experiência, né? Eu posso estar participando desse processo seletivo da Tomasi? Sim, eles estão com uma escolinha de formação para motoristas, tá? Mas atenção, pessoal, ó, eles até colocaram aqui, ó, motoristas sem experiência, mas com categoria E, podem participar da nossa escola de formação na região Sul, mais precisamente, tá? Em Estrela, no Rio Grande do Sul, tá? Ou Canoas, no Rio Grande do Sul, tá bom? Caso você tenha interesse em participar desse processo seletivo da Tomasi, Certo, meus amigos? Esses aqui são os contatos oficiais. Atendimento, arroba, transtomasi.com.br E WhatsApp, ddd51982420272. E a TP Transportes está contratando motorista carreteiro para as regiões de Barreto, São Paulo e Interior, São José do Rio Preto, São Paulo, São Paulo, José Bonifácio, São Paulo, Goiânia, Goiás e Rondonópolis, no Mato Grosso, tá? Os requisitos, categoria E, comprovação na função e disponibilidade para viagens longas. Os benefícios é vale-refeição, pernoite, vale-alimentação, seguro de vida e convênio médico, tá? Se meu amigo tiver interesse, atende os requisitos. Esse aqui é o contato, ddd11975898322. Manoel, cadê as vagas sem experiência? Calma que eu vou te mostrar. Eu falei aquela da Tomasi, né? Que eles estão com a escolinha de formação que você pode participar, certo? E vou te mostrar agora algumas escolinhas que estão disponíveis para você estar participando do processo seletivo, tá? Mas, ó, pessoal, eu queria contar com vocês, tá? Que vocês deixassem o like no vídeo. Isso ajuda bastante aqui o meu trabalho. Então, quanto mais você deixa o gostei no vídeo, mais eu entendo que você gosta, né, dessas oportunidades. Quer que eu traga mais oportunidade para você, aí na tua cidade, mas eu preciso desse feedback de vocês, tá? Então, por favor, pessoal, deixa o like no vídeo. É de graça e você me ajuda demais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Você vai fazer o seguinte, bastante atenção agora que vocês vão precisar acessar o nosso site. Vou estar deixando o link na descrição, tá? Mas também eu vou ensinar como é que você faz para todo dia você ver as oportunidades com ou sem experiência, tá bom? Então, vamos lá. Segue o passo a passo. Bom, aqui você está no Google, tá? O que você vai fazer? Você vai digitar isso aqui, ó. Alô, motorista empregos. Digitou? É o primeiro site que tem aqui, ó. Você tem que ver, ó. Alô, motorista empregos, tá vendo? Você vai clicar aqui. Clicou? Ó, vai aparecer o nosso site. Aqui todos os dias tem a oportunidade para você, tá? Então, você vai ver aqui, né? Eu disponibilizei recentemente o calendário de divulgação de vaga da Marvel, né? E dentre outras, a Bimbo está contratando, e dentre outras aqui. E aí, eu separei para vocês aqui algumas vagas sem experiência, tá certo? A coach abre inscrições, tá? Eles abriram inscrições para a sua 13ª Escola de Aperfeiçoamento para Motoristas, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui para você, para facilitar e o vídeo não ficar muito longo? Eu vou colocar o nome coach aqui na descrição e o link para você acessar e ler essas informações aqui, tá? Aqui fala mais, ó. É a 13ª turma. O que é que precisa, Manoel? Categoria E, tá certo? Precisa ter o custo do MOP, tá? E disponibilidade para viagens interestaduais, certo? Manoel, precisa de experiência? Não precisa de experiência para você estar participando desse aperfeiçoamento. Mas, se você tiver experiência, você também pode participar. Tem tudo aqui para você, tá? As etapas, né? Benefícios da participação. Um exemplo. Por exemplo, essa escolinha aqui da coach, né? Você não vai pagar hospedagem nem alimentação, tá certo? E aí, aqui tem um link, ó. Tá? Você vai clicar nesse link aqui e vai fazer a tua inscrição, tá bom? Então, meu amigo, o link está aqui na descrição. Vai aparecer o site aqui para você. Você vai ler tudo certinho e vai clicar aqui nesse link azul e fazer a sua inscrição, tá bom? Bom, pessoal. Outra vaga que eu separei para vocês é a Castem. Eles estão com escolinha, tá? Bom, mais uma vez, eu vou estar deixando o nome Castem, tá certo? Você vai clicar e aí você vai ler com calma tudo isso aqui. O que que precisa? Ó, categoria é certo. Vamos ver mais aqui. Como se candidatar? Tá aqui, ó. O WhatsApp e o e-mail. Você vai ver para onde é que é. Tudo certinho. Eu prefiro que você venha com calma, tá? Dê uma olhada, tudo bem direitinho e entre em contato, tá bom? Vamos lá. Outra, pessoal. É a Cordenonze, né? Cordenonze está com escolinha também, ó. Deixa eu ver aqui para vocês o que é que ele pede. Ele está pedindo que você tenha experiência na categoria D, certo? Somente isso, né? A categoria S não precisa de experiência, tá certo? RG atualizado nos últimos 10 anos e desejável ter o curso do Mobi. E aí, meu amigo, aqui, ó, tem o número certo de WhatsApp. Você vai entrar em contato e disponibilizar o seu currículo, tá? Mais uma vez, na descrição do vídeo eu vou colocar esse nome aqui, ó. Atenção, Motorista Cordenonze e tal, né? E aí você vai clicar no link. Clicou no link, chegou até aqui. Meu amigo vai ler tudo com calma, tá? Pega o telefone e envia seu currículo. É o seguinte, a JSL abre vagas para motorista com categoria E sem experiência, tá? E aí o que é que meu amigo vai fazer? Vai ler todas essas informações com calma. Você precisa ler, certo? Principais responsabilidade, ok? Aqui tem, ó, transferência de cargas entre centros de distribuição, né? Aí você vai lendo aqui, tá bom? E aí, meu amigo, vamos lá. Aqui fala, ó, não exige experiência prévia na função de carreteiro, tá? E aqui tem as regiões que precisa residir, tá certo, meu amigo? E bem aqui tem assim, ó, clique aqui para se candidatar. Meu amigo vai clicar nesse link e vai fazer o seu cadastro, tá bom? Somente isso, tá certo? Então, essas vagas sem experiência, né, que eu mostrei para vocês, né? Escolinha, né? E dentre outras, tá? Meu amigo vai seguir o passo a passo. Tá na descrição, todos os links, você vai clicar, certo? Muito simples. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom, meus amigos? Ó, eu vou estar deixando também o nosso grupo do WhatsApp, vou estar deixando o nosso Instagram. Tudo ali na descrição para você do vídeo, tá bom? Então acesse dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Comente também. Manoel, quero mais vaga para Fortaleza. Quero mais vaga para Terezinha. Quero mais vagas, deixa aqui para mim, que só assim eu vou saber qual é a vaga que você está querendo. E eu vou atrás junto com a Empresas e Cines, tá certo, meus amigos? Bom, lembrando que lá no nosso Instagram, arroba Alô Motorista Empregos, a gente está fazendo lives, tá? Com empresas. A gente já fez com a Cia Verde, a gente já fez live com a Tomasi, certo? E vai vir mais empresas aí, tá bom? Estou marcando também uma live com o secretário de trabalho do Ceará, né? Para a gente ver sobre as oportunidades no Ceará para vocês, tá? Então segue a gente no Instagram, arroba Alô Motorista Empregos, tá bom? Vou estar deixando o link para vocês também na descrição. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui no vídeo. Muito obrigado pela paciência. Me desculpe qualquer coisa. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até a próxima.